Um aniversário muito importante para os paulistanos, o serviço de atendimento do Corpo de Bombeiros do Estado completa 20 anos. Em duas décadas, o número 193 prestou 3 milhões e meio de atendimentos. A sirene toca. Os bombeiros se preparam para atender mais uma ocorrência. Tudo é feito com muita rapidez. As motos saem na frente para prestar os primeiros socorros. Em seguida, vão as viaturas que fazem o apoio. O tempo de chegada ao local é estimado em 10 minutos. Nessa ocorrência hoje no centro velho da capital, um incêndio atinge esse prédio e mobiliza 7 viaturas e 15 homens. Foi evacuado todos os funcionários. Em questão de segurança, não houve maiores danos. O dano ficou contido ao maquinário no terceiro subsolo. Para acionar o resgate, o número do Corpo de Bombeiros é o 193. A partir daí, a ocorrência é cadastrada e ela vai para o quartel mais próximo, onde tem a viatura em condições de atender a ocorrência. Vai via rádio, via telefone e online também pelo sistema de computadores, pela intranet. O serviço de resgate do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo completa 20 anos com 3 milhões e meio de atendimentos. A equipe da capital faz quase 300 ocorrências por dia, que vão desde a queda de idosos na calçada até acidentes de trânsito e desmoronamento de casas. A corporação da cidade de São Paulo conta com 35 viaturas, 22 motos e 360 bombeiros. Para participar do resgate, o oficial precisa passar por um treinamento para estar apto a salvar vidas, sobretudo no trânsito, que representa 40% das ocorrências. O maior número de ocorrências são com os motociclistas. O subtenente Fidel está há 29 anos na corporação. Fez parte da primeira turma de bombeiros treinados para integrar a equipe de resgate, duas décadas atrás. É uma satisfação muito grande. É orgulho de pertencer a essa organização e de poder servir a população de São Paulo. O profissional bombeiro é um profissional respeitado, reconhecido pela população como herói. Ele tem a admiração das pessoas. Agora, em época de comemoração, 20 anos da corporação, sem dúvida nenhuma, festa, palavras, discurso, tudo isso é muito bom e faz parte, porque há o que comemorar como reconhecimento a esses bravos profissionais. Mas o verdadeiro reconhecimento é aquele do poder público, quando contempla o profissional, o bombeiro, com salário digno, que garanta a ele, na luta pela sobrevivência, dignidade. E também que garanta as condições adequadas de segurança para o exercício profissional.